Que tal analisarmos o Verso do Anel na língua negra de Mordor? My Govanen, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Arnelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo, na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Aqui nesse quadro, vocês nos verão falar inegavelmente com maior frequência sobre trechos e textos nas línguas élficas, em especial em Quênia, o alto élfico, falado pelos Noldor, especialmente nas terras imortais, e o Sindarin, o élfico cinzento, o principal idioma élfico na Terra-média desde a Primeira Era, e língua franca utilizada na comunicação com outros povos, os homens e os anãos. Mais nesses vídeos indicados aqui, com links na descrição. Isso não significa, no entanto, que deixaremos de lado os outros idiomas criados por Tolkien, em que, por serem menos desenvolvidos pelo professor, temos menos trechos, menos palavras e menos material sobre sua gramática. Esse é certamente o caso da língua negra, criada por Sauron no começo da Segunda Era, depois da Guerra da Ira, quando ele efetivamente dominava boa parte do leste e do sul da Terra-média. Ele ensinou essa língua também aos orques, que nunca tiveram uma língua única comum a todas as tribos, mas falavam versões deturpadas do que ouviam de outros povos. Se tornou a língua de Mordor, conforme seu poder ali crescia, culminando na guerra contra os elfos em Eregion e Eriador. Mesmo com a ida de Sauron capturada a Númenor, ela continua a ser usada na Terra Sombria. Com a queda de Sauron, na Guerra da Última Aliança, apenas os Nazgûl, de fato, continuaram falando a forma mais antiga desse idioma, que nós vemos no verso do Um Anel. A língua entre os orques de Mordor foi se degradando, como passados séculos, até o ressurgimento de Sauron em Barad-dûr, na Terceira Era, e é nessa forma que outras passagens curtas chegaram até nós nos livros. No total, Tolkien nos deixou dois ou três trechos, e cerca de 30 palavras apenas nessa língua pela qual ele nunca nutriu qualquer apreço. Um exemplo bem forte disso foi citado pelo Sérgio nesse vídeo indicado aqui. Em uma carta para Sterling Lanier, editor americano conhecido por sua ligação com a série de livros Duna, que ele enviou para o professor conhecer, mas que não o agradou como ele esperava, Tolkien mencionou a reação dele a um presente que recebeu de um fã em 1972. Tive um desapontamento similar quando chegou um cálice de um fã que se mostrou ser de aço gravado com as terríveis palavras vistas no anel. E, claro, que nunca bebi nele, mas o uso como cinzeiro. Analisemos então o principal trecho nesse idioma odioso, o verso do Um Anel, formado por quatro períodos curtos inscritos em letra de fogo, um anel criado por Sauron em sua forja na Montanha da Perdição. Para entender melhor o texto, utilizaremos a análise do próprio Tolkien, no manuscrito Palavras, Frases e Passagens nas Diversas Línguas em O Senhor dos Anéis, grande glossário com mais de duzentas páginas de passagens nas línguas criadas pelo professor compilado no volume 17 do periódico linguístico Parma Eldalamberon, publicado em 2007. Nós falamos mais sobre essa riquíssima fonte do TT Language, o número 11, ao debatermos as origens da saudação Namárie, no sétimo episódio de Os Anéis de Poder. É justamente com o verso do Anel que começa o manuscrito, e essa é a primeira página da transcrição do Parma Eldalamberon 17. A qualidade dessa digitalização que trago para vocês aqui não é das melhores, mas vocês podem pausar aqui se quiserem ver o texto exato em inglês, que traduziremos em seguida. As é um, o número. Nasg é anel. Compare com Nasgul, o espectro do anel. Durbatuluk. Durb é restringir, forçar, dominar. At é uma terminação verbal semelhante a um particípio. Durbat, restringir, com o propósito de restringir. Uluk, terminação verbal que expressa o objeto. Partículas que indicam o sujeito vinham como prefixos. A terceira pessoa do plural eles, os, ul, em uma forma completiva ou total. Todos eles, uluk. Gimb é buscar, encontrar. Thrak, trazer a força, carregar, arrastar. Burzum, escuridão. Compare com Burz, o adjetivo escuro. Ishi, em, dentro. Colocado após o substantivo. Grimp, atar, amarrar. Nesse glossário faltou apenas a palavra Ar, que seria uma conjunção aditiva E, entre duas orações. Temos assim, de maneira literal, Aschnazg durbatuluk. O anel para dominá-los, todos. Aschnazg gimbatul. O anel para encontrá-los. Aschnazg trakatuluk. O anel para arrastá-los, todos. Ar burzum ishi grimpatul. E, na escuridão, atá-los. Tendo visto o verso e sua análise, vale a pena conhecermos também uma carta escrita por Tolkien em 1964, inédita até 2007, quando os editores do Parma de Lamberon revelaram ter encontrado uma cópia carbono da missiva junto aos papéis manuscritos do Palavras, Frases e Passagens. Nesse trecho, ele fala um pouco sobre as características da língua sombria. A língua negra não foi modelada intencionalmente seguindo qualquer estilo, mas foi pensada para ser autoconsistente, muito diferente do élfico, mas organizada e expressiva, como seria de se esperar de algo criado por Sauron antes de sua corrupção completa. Era evidentemente uma língua aglutinativa, e o sistema verbal com certeza incluía sufixos pronominais para expressar o objeto, assim como os que indicassem o sujeito. Ul é um pronome objeto plural, traduzido como eles, os, e uk, um elemento que significa todos, na totalidade. A raiz burz, escuro, também se encontra na posterior lugburz, baradur, torre sombria nessa língua em síndere. Na arcaica inscrição do arnel burzum ishi, é evidentemente formada com essa raiz, mais um sufixo particularizante ou artigo um, e uma preposição enclítica ishi, em, dentro. A forma degradada da língua negra que sobreviveu na terceira era apenas na torre sombria é vista em apenas alguns nomes, como Uruk-hai, povo dos orques, e no fragmento de vitupérios pronunciados por um dos companheiros de Grishnach, emissários de Sauron. Eu tentei agir de maneira justa linguisticamente, e os insultos devem ter um significado, e não são apenas um mero grupo casual de sons desagradáveis, embora uma tradução detalhada só poderia, mesmo nos dias de hoje, ser publicável nas formas mais elevadas e artisticamente mais avançadas de literatura. De acordo com o meu gosto, tais coisas deveriam ser deixadas para os orques, antigos e modernos. Notaram a deliciosa ironia e sarcasmo ali no final da passagem, demonstrando um pouco da opinião nada positiva que Tolkien tinha sobre a literatura mais contemporânea? E, com isso, ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber, antes de todas, as novidades do Tolkien Talk. E, mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership, e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos na semana seguinte. Namária!